Me bota, me bota, 21NG Me bota, me bota, tô vindo, achando é bia Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Ela, ela sabe que eu sou novinho, brabo no movimento Pega da tapa na raba, só de olhar, tá se mordendo Ela sabe que eu sou novinho, brabo no movimento Ta tapa na bunda e chama, fala que tá me querendo Ta tapa na bunda e chama, fala que tá me querendo E aí chavoso, vai vendo Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, farmacete na minha chota Me bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota Me bota, me bota, farmacete na minha chota Me bota, me bota, me bota, farmacete na minha chota Me botar, me botar, vinte e NG me deixa estigada O braboota E aí chevoso? Mais um Javasu que produziu Mais uma destruída Ela sabe que eu sou novinho, brabo no movimento Pega da tapa na raba, só de olhar tá se mordendo Ela sabe que eu sou novinho, brabo no movimento Dá tapa na bunda e chama, fala que tá me querendo Tá tapa na bunda e chama, fala que tá me querendo E aí chavoso, vai vendo Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, farmacete na minha xota Me bota, me bota, me bota, me bota